Não esquecendo que Concreto de Manaus versus Caian de Barreiras Bahia Jogos da semifinal aqui do torneio de bolinho Camp Nou da Sinuca Brasileira de Brasília Canal Sinuquinha do Recanto, se inscreva, dá seu like, se inscreva no canal Que a gente tá junto e misturado igual leite com café Esse é o Albin, nosso locutor oficial Concreto versus Caian de Barreiras Jogo rasgado aqui no Camp Nou de Brasília Dá um alô aí, tatuado, pros seus fãs aí Não, vou narrar o jogo Aqui, gofranto direto aqui agora Caian de Troncamento, Bahia e... Versus Concreto de Manaus Super jogão Agora que tá rolando aqui na madrugada No Camp Nou da Sinuca Brasileira, viu gente? Deixa seu like lá e... É 24 horas no ar O jogo rasgado em Brasília Lembrando galera, que não se esqueça de inscrever no canal Tabozinha Sinuquinha do Recanto E também no canal do Patrão Sinuca Que é um cara fortaleza, humilde pra caramba Se inscreva no canal dele galera Patrão Sinuca e deixa seu like Concreto versus Caian de Barreiras Jogo aqui Torneio do Camp Nou da Sinuca Brasileira Caian tentou a bola Boca dura galera Boca não é fácil Se inscreva no canal Galera, Cayam versus Concreto de Manaus Na semifinal, quem passar vai pra final Viu galera, jogo de bolinha Campinou da sinuca brasileira de Brasília Meu Deus do céu Concreto foi na bola Bola difícil, esse concreto É uma brita Não se esquecendo galera Que esse canal é patrocinado pela Peixaria do nosso amigo Léo Patrão forte aqui no Recanto das Remas Concreto vai na bola Não consegue, Cayam vai tentar lá Aqui é bom que é quente Caiam vem matando a biroca Caiam defendendo a bola Deixa uma bola difícil Pro concreto de Manaus Mas ele vai tentar uma defesa bela Aí, viu Creto vem triscando a bola Tá uma defesa Cauã de Barreiras Bahia Bela defesa do nosso amigo Concreto de Manaus Lembrando galera Que o jogo aqui é Caiam Caiam de Barreiras Verso Concreto de Manaus É semifinal do jogo de bolinho aqui Do Camp Nou Da Sinuca Brasileira Taguatiga Sul Distrito Federal Mano Concreto vem dando uma defesa bonita Em cima do concreto Calma de Barreiras Que que é isso Esse concreto Esse concreto Defende Demais Galera Esse jogo Caiam de Barreiras Então nesse jogo Caiam de Barreiras Mais zero concreto Mais zero concreto Lembrando que a gente Tá no Camp Nou Da Sinuca Brasileira Do nosso amigo Gordo Melhores jogos Do Brasil Tá aqui no Camp Nou Da Sinuca Brasileira Semifinal entre Concreto de Manaus Versus Caiam de Barreiras Que que é isso galera Finalizando o concreto Dois a zero Em cima do Caiam de Barreiras Lembrando que o concreto É uma brita Dos tacos fortes Do Brasil Galera Concreto Versus Caiam de Barreiras Na semifinal Do Camp Nou Da Sinuca Brasileira De Brasília Semifinal De bolinho Aqui no Camp Nou Tô te dando a força Você vai crescer Galera Caiam de Barreiras Matando uma bola Muito difícil Galera Canal Sinuquinha do Recanto Galera Nosso amigo Tabosa Se inscreva no canal Deixe seu like Pra fortalecer o canal Lembrando que aqui O jogo é entre Concreto de Manaus Versus Caiam de Barreiras Semifinal Do jogo de bolinho Aqui no Camp Nou Da Sinuca Brasileira Taguatinga Sul Brasília DF Nosso amigo Nosso amigo Gordo Concreto Deixando uma bola Arrochada Ali Pra nosso amigo Caiam de Barreiras Caiam Muito bem Defendeu a bola Muito bem Bola difícil Concreto Vai tentar Outra defesa Galera Que que é isso Concreto De Manaus Tentou a defesa Jogou a biloca Pra dentro Tá na final Né patrão Tá na final Patrão Concreto Concreto Pede um alô dele Patrão Depois eu pego Vai Concreto Concreto Um alô pra galera De Brasília Que é seu fã Meu brother Inscreva no canal Da Sinuquinha do Recanto Sinuquinha do Recanto Valeu Concreto É nóis Vagamã Vagamã Vagamão Vagamã 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 Que beginning Obrigado.